Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como estão as minhas panelas coloridas minhas balinhas de morango, as panelinhas aqui de casa que eu comprei um tempo atrás, acho que tem coisa de um ano vou deixar na edição porque eu não lembro de cabeça, elas estão intactas, vou mostrar pra vocês usando as panelinhas algumas delas, inclusive eu já fiz a rosa aqui a panelinha tá até com o arroz branco já, já usei a frigideira também pra fazer um franguinho aí um peito de frango pra mostrar pra vocês como que elas se comportam, tá? e vim mostrar pra vocês como elas estão hoje eu tive alguns comentários no canal perguntando como elas estavam, se elas tinham descascado se estavam com manchas embaixo, aquelas manchas pretas de queimado então eu resolvi fazer um vídeo de quase um ano de uso constante pra mostrar pra vocês que não, que elas estão bem bonitinhas, tá bom? e eu vou mostrar tudinho pra vocês agora mais uma diquinha extra aí, meninas, de conservação das panelinhas coloridas é vocês não guardarem umas dentro das outras, né? já vi muita gente guardando panelinhas coloridas assim, ó e é uma dó, gente, porque acaba estragando a pintura eu nem tenho coragem de fazer, eu faço devagarzinho mas eu nem tenho coragem é bom que vocês tenham um espacinho pra guardá-las uma do ladinho da outra e não uma dentro da outra, tá? pra conservar também a pintura das panelinhas de vocês bom, então eu vou mostrar pra vocês tudo na íntegra, tá bom? acompanhem o vídeo aí pra vocês verem como estão as minhas panelinhas depois de um longo tempo de uso ó, meninas, é que eu vim mostrar pra vocês como é que eu guardo as minhas panelinhas o armário ali, ó, pintei, mas não tirei as fitas adesivas ainda tá até estranho aqui eu deixo um espacinho só pra elas só pras panelinhas, como eu falei pra vocês, né? que não é muito bom deixar uma dentro da outra eu deixo assim, ó a outra panelinha só não tá ali porque ela ainda tá com arroz depois eu vou tirar o arroz, vou lavar e vou colocar aqui mas é assim que eu guardo, ó não coloco uma dentro da outra pra não arranhar a pintura tá? deixo ali, ó ali atrás estão as duas frigideiras, ó uma tá aqui, dá pra ver a outra tá ali atrás da outra panelinha tá? e deixo as minhas panelinhas de cabo ali um pouquinho mais no centro e a caçarolinha aqui na frente porque aí o espaço fica ok pra todas elas e assim eu consigo conservar bem as minhas panelinhas sem arranhar a pintura delas, né? e sem desgastar as panelinhas uma batendo na outra tá? assim fica ótimo pra mim já tô com elas há bastante tempo estão bem novinhas, né? dá pra perceber que elas estão bem cuidadinhas então são algumas diquinhas pra vocês, meninas e olha só, meninas elas estão intactas as panelinhas já tem... acho que um ano já eu vou deixar depois na edição certinha pra vocês verem, tá? aqui, meninas, eu costumo deixar no fogo bem baixinho, ó tá vendo, ó não chega nem passar pra fora do... da panela, não tá? eu deixo assim, ó que aí você não queima a pintura da panela você não pode deixar no fogo o fogo passando aqui, sabe? quando a gente tem a panelinha colorida que fica aquelas partes pretas em volta aqui é geralmente porque cai algum alimento, né? vai escorrendo o alimento ou a gordura mesmo, né? o óleo e a gente deixa no fogo acaba manchando ou quando o fogo está ultrapassando aqui a linha da... do bumbum da panela, tá? então acaba queimando mesmo e acaba com a pintura tá? então deixa bem baixinho tá vendo, meninas, ó não chega nem passar no bumbum da panela aí o antiaderente dela, ó tá super... super tranquilo aí ela já tem mais ou menos um ano de uso e eu uso sempre, meninas depois eu vou mostrar a parte de baixo da panelinha pra vocês, tá? deixa eu só fazer o meu arrozinho branco aqui pra não queimar e depois eu mostro pra vocês direitinho como as panelas estão e isso é que eu fiz em fogão fogo eu tô apalhada aqui só lembrando, meninas que eu não uso o garfo aqui nas panelas não, tá? eu só tô dando uma ajeitadinha nelas aqui né, nos bifinhos porque eu uso o pegador mas ali eu coloquei o pegador na pia e esqueci que eu ia usar ele, né? então eu só tô dando uma ajeitadinha aqui nos bifinhos mas eu não uso nada que possa arranhar as panelinhas não, tá? sempre no fogo baixo ó, aqui também ó, não dá nem pra ver o fogo, tá? não repara, meninas que eu fui mexendo o arroz e acabei sujando o fogão inteiro ó tá? ela fica meio assim escurinha quando tá fazendo feitura mas logo, logo né, depois que vai lavar ela sai, tá? com maior facilidade eu não costumo usar óleo, meninas nessa panelinha porque o antiaderente dela é muito bom mas hoje como eu ia fazer outro filarzinho aqui eu preferi colocar uma gotinha de óleo uma gotinha mesmo tá? quase não precisa de óleo, não essas panelinhas são maravilhosas eu uso sempre, meninas são meus copazinhos aqui de casa mas aqui em casa também tem uma regra, tá? pras minhas panelinhas permanecerem assim intactas as minhas balinhas de morango ninguém pega aqui tem as minhas balinhas de morango né que são as minhas panelinhas corduosa e quando alguém quer fazer alguma coisa né no caso Selina tem as panelinhas da Sofrenta que são as minhas panelinhas antigas da Paris né agora eu esqueci o nome ai ai vou deixar aí linkado pra vocês que tem resenha delas também também são maravilhosas mas como elas já são mais balinhas né mais usadinhas aí quando a Selina quer fazer alguma coisa ela usa aquelas panelinhas que são as panelinhas da Sofrenta minhas minhas balinhas de morango só e eu que mexo ninguém mexe nelas não eita que pedido tá vendo meninas ó não gruda nada ó tá vendo ó que me queimei agora não gruda nada assim que eu terminar de fazer meu almocinho aqui assim que eu terminar de almoçar eu só lavo as panelas depois que elas esfriam tá não pode colocar na água gente pelo amor de Deus você depõe na sua panela depois que elas tiverem frias eu lavar e já mostro pra vocês tá tudo sobre a panela como elas estão por baixo a pintura tudo certinho tá bom ah meus amores aqui em casa é tudo rosinha já deixei as panelinhas ali pra mostrar pra vocês e ó só trouxe aqui pra vocês verem ó como ela não gruda nada tá vendo ó aquele peitinho de frango que eu fritei mostrando aí pra vocês se vocês lembram que ficou meio escurinha ali do lado ó mas é porque esquentou a panela tá mas ela não chega a ficar escura depois eu vou lavar a panela pra mostrar pra vocês ó vocês viram não gruda nada gente fica oscilando a cor da minha da imagem aí porque meu celular não presta tá ó deixa eu tentar vir mais pra cá pra pegar a corzinha real dela aqui ó tá vendo ó não queimou nada só não vou virar a panela aqui senão vou fazer meleca ó mas ó deu uma chamuscadinha ali mas foi coisa rápida agora eu vou passar a buchinha pra vocês verem como sai facinho tá e a buchinha somente do lado amarelinho e elas permanecem intactas ó não ficou preta né dá pra tirar tudo certinho é só vocês não deixarem queimar né ficar queimando quando escorrega o óleo né a gordura aqui pra baixo e vem bem aqui na parte do bumbum da panela se você não tira logo aí fica aquela aí fica aquela cróstera preta né difícil de tirar se você limpa logo né que cai aí não fica o que eu dou de dica gente cair um pouquinho de gordura escorrer o alimento pra fora da panela enquanto você tá cozinhando o que é que você vai fazer você vai passar a buchinha molhada na panela quente não você vai vir com um papelzinho toalha e passar ali onde deixou ali onde escorreu tá vem com um pedacinho de papel toalha até ser um pedacinho de papel higiênico e limpa ali mesmo né enquanto você tá fazendo o cozimento tira um pouquinho pra fora do fogo dá uma limpadinha só pra não ficar queimando tá vou mostrar as outras panelinhas pra vocês tampinha tá intacta também não trocou a cor né porque as vezes dá aquela amarelada que em volta a tampinha mancha né mas não aconteceu nada disso continua intacta as alças dela são de baquelite meninas eu deixei aí no canal resenha pra vocês tá ó estão perfeitas o antiaderente também não saiu continua com o brilhinho ó não sei se vai dar pra vocês verem oscila a cor do meu celular ó mas vocês percebem que elas tem uns brilhinhos dentro né ó tá vendo aqui essa parte que costuma ficar amarelada né por causa do óleo ó tomando cuidado também não fica tá ó os parafusos delas também continuam bem apertadinhos não precisei apertar parafuso nada a única panelinha gente que ficou um pouquinho mais esbranquiçada é essa aqui que eu uso mais tá é a caçarola ó tá vendo ficou um pouquinho a coisa mais esbranquiçada por quê porque eu tava trabalhando e cheguei em casa já tinha usado ela então caiu um pouquinho de não lembro nem o que foi que caiu gente é alimento né e não tiraram não se atentaram para tirar do fogo então né ficou aquela coisinha queimada e quando foi lavar eu tive que fazer um pouquinho mais de força porque tava bem engordurado e acabou ficando branquinho ó esbranquiçou um pouquinho essa panela tá por isso que eu falei pra vocês tem as minhas balinhas de morango que são as minhas panelinhas que ninguém pega se eu tiver em casa não deixa e tem as panelinhas da sofrência que são as panelinhas da Paris né depois eu deixo aí linkado o vídeo da resenha delas pra vocês verem essa eu deixo usar mas as minhas outras não tá a outra caçarola a outra panelinha quer dizer que foi a que eu fiz o arroz branco eu não tirei o arroz da panela né porque né eu queria terminar o vídeo logo e ó gente eu já almocei Selina também sobrou esse arrozinho aqui ó e vocês veem ela não gruda o alimento de jeito nenhum igual quando eu mexi lá a panelinha com o franguinho pra vocês verem não agarra ó tá vendo ó a comida fica soltinha dentro da panela essa aqui também tá intacta meninas não ficou esbranquiçada embaixo não vai dar pra virar pra mostrar pra vocês ó mas estão perfeitas tá e e a frigideirazinha que tinha mostrado pra vocês né ó o óleo também gente ó não encosta tá vou lavar essa panelinha pra mostrar pra vocês né ó tá vendo agora vai dar pra ver aqui essa partezinha que ficou mais escurinha enquanto eu estava fritando o frango ó então isso aqui é por causa do calor né enquanto tá fritando lá mas isso sai eu vou lavar pra vocês verem como ela vai ficar limpinha ó meninas como eu falei pra vocês a parte amarelinha da bucha no caso né da minha azulzinha né só a parte mais fofinha não precisa passar a parte grossa e ela solta rapidinho a gordura ó tá vendo aqui aquele chamuscadinho que deu que eu falei pra vocês ó já saiu tá vendo nessa parte aqui eu com cuidado passo a parte áspera com bastante cuidado só aqui ó delimitando pra eu não passar pro lado colorido pra não tirar a tinta tá e mais um cuidadinho que eu falei pra vocês quando termina de usar a panela não vai lavar a panela já ainda quente não tem que esperar ela esfriar pra depois lavar se vocês colocarem a panela de vocês ainda quente na água fria vai estragar a panelinha de vocês então evitem de colocar a panela depois que fez a comida já e lavar espere esfriar tá bom ó vou já enxáguar aqui pra vocês verem tem resenha desse jogo de panelas no meu canal tá é a tampinha da panela da cassarola serve nas nas frigideiras tá ó tá e aqui meninas aquela parte que estava escura tá vendo acho que vai dar pra ver aí no vídeo ó a parte que estava escura já saiu como eu falei pra vocês é porque esquenta né o óleo aí fica escurinho daquele jeito ó mas já tá bonitinho de novo né já tá bem bonitinho parte de baixo aquela chamuscadinha que deu ó limpou na hora não fica tá então é isso meninas pra aumentar a vida útil das panelinhas de vocês é importante que quando vocês comprarem vocês façam a cura das panelas tem já o vídeo falando como que faz a cura dessas panelinhas coloridas tá tá no meu canal vou deixar linkado pra vocês e alguns cuidados que eu falei né não lavar a panela ainda quente não deixar a panela no fogo ainda se escorrer algum tipo de alimento tá não esfregar com a bucha do lado áspero lavar somente com a parte mais macia enfim tá bom se vocês gostarem do vídeo deixem like nele que depois eu volto fazendo outro vídeo dando mais dicas de como conservar as suas panelas coloridas tá bom então meninas o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem um joinha pra ajudar na divulgação do canal se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não esqueçam de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo o youtube enviar pra vocês ok agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido esse vídeo fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima tchau